O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Hoje eu estive aqui para a gente fazer uma reunião com os colegas da Caixa, que estão propensos a parar, até porque a proposta que foi apresentada é muito baixa, não contempla as necessidades dos bancários, então a gente conversou, como tem negociação amanhã, vamos fazer uma nova reunião na segunda-feira com boa possibilidade de fechamento da agência aqui, porque a princípio a gente não sabe, logicamente, o que vai acontecer nessa negociação de amanhã, mas como a gente, ao longo dos tempos, essa segunda negociação não contempla, provavelmente os colegas aqui vão conversar e vão aderir à greve. Na realidade é assim, a Conferência Nacional definiu, a conferência é o órgão máximo de deliberação dos bancários, definiu um aumento de 14,75%, que seria a inflação mais 5% de aumento real. A primeira proposta apresentada pelos banqueiros, ela não contemplou nem mesmo a inflação, que é de 9,87%. Apresentaram uma proposta de 6,5% que é muito baixa, muito ok do que se espera. Nós viemos de períodos de aumento real nos últimos 12, 13 anos, de aumento de 1,5% a 3% de aumento real. Não queremos voltar a tempos anteriores, onde ficavam percentuais para trás e teriam que ser cobrados na justiça, sempre a inflação não sendo reposta e ficando índice para trás. Nós, o mínimo que se pede é a reposição da inflação, mas queremos aumento real. Os bancários não podem ficar esse ano sem aumento real. Então, a greve está muito forte em todo o Estado e no país, também começou muito forte. Para vocês terem uma ideia, só no primeiro dia, no dia 6, mais de 600 agências foram fechadas totalmente ou parcialmente em todo o Estado. Então, a greve é forte, tanto que os banqueiros já chamaram para amanhã essa negociação. Então, a gente tem que continuar, a greve tem que crescer, se fortalecer, para que a gente consiga arrancar uma proposta que contemple a pedida dos bancários.